Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, essa videoaula hoje é para quem perdeu a nossa aula dessa semana, que o assunto foi o grafite, tá bom? Nós já encerramos o nosso conteúdo da nossa postilha desse primeiro bimestre, e a professora já fez algumas revisões sobre alguns temas, né, sobre arte rupestre, e hoje nós vamos rever o assunto sobre o grafite, né, então nós estudamos que, assim como os homens lá da pré-história também tinham esse hábito de deixar a sua marca, né, de desenhar nas paredes, nós hoje em dia também ainda temos esse hábito, né? E da mesma forma que eles utilizavam essas técnicas para se comunicarem com as pessoas, nós também, né, nós comunicamos a nossa ideia, nós comunicamos, nos expressamos para as outras pessoas através do desenho, da arte, da frase, né, das palavras. E, quando nós fizemos a aula de grafite, vocês aprenderam a fazer o estêncil, né, que é pegar um molde vazado, lembra que vocês destacaram da postila, aquele material de apoio, e você coloca sobre o papel e pinta dentro dele, quando você tira o molde, está lá o desenho que você fez. Hoje nós vamos trabalhar um outro elemento do grafite, a parte da escrita, né, daquelas letras. Então, junto com esse vídeo aqui, eu vou colocar muitas imagens de tipos diferentes de letra, inclusive letras que os grafiteiros usam, que são as letras, assim, bem elaboradas, decoradas, com sombra, com colorido, né? Eu fiz umas letras aqui, mas só para demonstrar, eu quero que vocês se atenham mesmo às letras que eu vou enviar para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aí o seu caderno de arte, ou uma folha, se você não tiver o seu caderno, coloque a data de hoje e escreva grafite, tá? E aí, você vai fazer, você vai desenhar um alfabeto inteiro, do A até o Z, para você aprender a fazer essas letras. E depois, você vai escrever uma palavra. Pode ser uma palavra curta mesmo, com as letras que você fez aí. Você vai ver que eu enviei aí para você, e também enviei lá no grupo do WhatsApp da sua turma, vários modelos de letra. Você pode escolher a letra que você quiser. Eu vou mostrar aqui para você, bem rapidinho, que você pode pegar, fazer a letra normalmente, e aí você vai engrossando essa letra. Ó, então, por exemplo, aqui eu fiz, ó, uma letra A. Eu posso pegar aqui em volta dessa letra A, e eu vou contornar ela aqui, ó, para engrossar ela, para ela ficar maior. Ó, você pode fazer um traçado assim, arredondado, ou você pode fazer pontudinho, né? Ó lá, e aí você vai fazendo e decorando. Você vai fazer todas as letras. Tem letra em formato de balão, letra em formato de coelho, de morango. A professora colocou muitas letras lá para você observar. Depois que você fez todo o seu alfabeto, ó, eu escolhi a palavra arte, a palavra turma, e escrevi aqui. Você vai ver que a letra R, ela está um pouquinho atrás da letra A. O T está um pouquinho atrás da letra R, e o E também ficou atrás da letra T. Olha lá que interessante, tá? Olha lá a palavrinha turma, né? E o mais interessante disso daqui, para você conseguir deixar essa letra mais, assim, tridimensional, é a questão do sombreamento que você faz. Ó, está vendo essa parte roxa aqui, ó? Ó, é um sombreamento, não tinha isso daqui. Aí, a minha letra era só essa parte aqui, ó, amarelinha. Aí, depois a gente vem e faz o sombreado, tá? Você pode fazer um colorido embaixo. Aí, você pode pesquisar na internet, grafite, grafites nos muros, vai sair muitos, tá? Aí, depois que você fazer o alfabeto, fazer a letrinha, a palavra, tira uma foto e manda para a prof. Beleza? Beijo! Tchau, tchau!